Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. No evangelho de hoje, Jesus dirige palavras duras às cidades que receberam a pregação dele e a pregação dos seus discípulos, ai de ti Corazin, ai de ti Betsaida. Mas por que estas palavras tão duras? Bom, na realidade, Jesus está aqui dizendo que estas pessoas que receberam os milagres e a pregação dos Apóstolos, na verdade, têm o coração endurecido e não estão abertas para receber a verdade de Deus e aqui está o grande problema, veja, a Palavra de Deus é um grande remédio, mas, na realidade, é um remédio que também tem suas contraindicações. Vamos lá no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, quando Deus enviou Moisés para pregar para o faraó, qual foi a reação? O faraó não recebeu aquela palavra que vinha de Deus com fé e porque recebeu sem fé, o seu coração foi endurecido. A gente vê com certa perplexidade o livro do Êxodo nos dizer e Deus endureceu o coração do faraó, o que quer dizer essa frase? Por que Deus seria tão cruel ao ponto de endurecer o coração do faraó? Na realidade, é que a Palavra de Deus é assim, é um sintoma que é inevitável, se você recebe a Palavra de Deus com fé, a sua vida muda, você crê e a sua vida fica diferente, mas se você começa a receber a Palavra de Deus sem fé, na realidade, antes você não tivesse recebido, por quê? Porque na realidade o seu coração fica muito mais duro, o seu coração se endurece e esta doença da esclerocardia, ela se dá exatamente nisto, ou seja, o coração endurecido nasce de um contato com a realidade de Deus, com os milagres, com a Palavra, com os sacramentos, com a Igreja, sem que haja fé. Então, aqui se explica a situação de Corazin, de Betsaida, de Cafarnaum, ou seja, são cidades que receberam o próprio Cristo, a Palavra de Deus encarnada, receberam a pregação dos discípulos, dos apóstolos, os grandes milagres, mas aquelas pessoas, ao invés de se abrirem para a Palavra que vinha do céu para essa luz sobrenatural, se fecharam e, se fechando, o coração ficou endurecido. O que nós podemos ver neste Evangelho é que Deus não é brincadeira, Deus é um remédio sério, é como desses remédios que têm sérias contraindicações, ou você toma o remédio direito, o negócio vai prejudicar você. É importante que nós, então, nos abramos a Palavra de Deus com fé, a fé de quem quer mudar a própria vida. Veja, tem muita gente que procura a Igreja por causa de milagres, fica procurando milagres, mas não fica procurando Jesus e a Sua verdade. Ou seja, ao invés de eu ouvir a Palavra de Deus e agora servir a Deus como meu Senhor, eu quero o contrário, eu quero ouvir a Palavra de Deus para que Deus me sirva, seja feita a minha vontade assim na terra como no céu. Na realidade, os santos sempre souberam ouvir esta Palavra de Deus e mudar a vida, deixar tudo para amar e servir a Jesus. No dia de hoje, recordamos a memória de São Bruno. São Bruno, um homem que tinha uma carreira brilhante, enquanto eclesiástico, enquanto padre, decide deixar tudo para se recolher na cartucha com os seus seis companheiros. A Palavra de Deus não foi acolhida por São Bruno sem fé e por isso brotou, brotou frutos de conversão. Enquanto outros da sua época, outros bispos, cardeais e até papas, receberam a Palavra de Deus sem querer mudar, sem querer transformar o coração e terminaram como o faraó com o coração endurecido. Que Deus nos dê a graça, a graça da fé, para acolhermos a Sua Palavra e tirar o nosso coração de pedra, colocando um novo coração. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.